Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão bons mesmo ou não? Estamos aqui mais uma vez trazendo o jetão pra vocês Fazer um vídeo mostrando algumas coisas que tinha no jetão 2.0 aspirado que nesse aqui tá faltando Eu acho que é de... É bom trazer porque no outro tinha, nesse não tem Eu vou começar pelas partes que mais me incomodaram Primeiramente, desculpa a bagunça Cadeirinha aqui A saída de ar traseira não tem Segunda coisa Regulagem de altura Pro passageiro também não tem É só esse plástico duro aqui Aí tem o do encosto lá atrás Mas regulagem de altura não tem Tá, isso me incomoda um pouco Na verdade me incomoda não Mas incomoda a minha esposa né Que ela queria erguer um pouco mais Que ela se sente muito sentada no chão Diz ela tipo assim Sentada muito embaixo né E não tem como regular Tá, segunda coisa Eu vou estar mostrando pra vocês Já peço desculpa pela bagunça E peço também pra vocês se inscreverem no canal E deixar o like pra gente Valeu É... Segunda coisa Tá aqui dentro do porta-mala Desculpa a bagunça Mais Ó, e aqui não tem o ar Porque nojeta antigo Aqui tinha uma Uma telinha né Uma... Uma redinha Né Aqui também tinha uma redinha Pra colocar as coisas por baixo E aqui tinha um... Um... Um plástico Entendeu? Um... Um suporte aqui Que ajudava a gente A colocar as coisas Que nem essa bagunça aqui ó Do meu serviço Pra eu colocar tudo dentro da... Dentro da gradinha aqui E esse não tem Aí me... Me prejudicou um pouco né Tipo assim Eu acho falta Sinto falta E outra coisa também Que me incomodou um pouco Foi Que ele não tem a gavetinha Debaixo do banco Ó, ele tem um espaço Um espaço bem considerável E não tem a gavetinha Eu sinto falta disso Porque É uma coisa que a gente usa demais Essa gavetinha Bom, eu uso né Aí Outra coisa Que eu sinto falta É A abertura do... Dos travamentos do veículo Do lado de cá Porque muitas das vezes Eu saio Vou num banco Vou Da minha esposa Pega e tranca o carro Aí na hora de eu voltar Tá trancado Entendeu? Daí ela Pra abrir pra mim Ela tem que Vim aqui do lado de cá Tipo assim Esticar o braço Esticar e clicar No botão do lado de cá Porque ali não tem Entendeu? É ali que tinha que ter E não tem Tem bastante coisinha Assim que Tipo assim Que parece que eles tiraram Não sei se é pra reduzir custo E tal Mas Faz falta Faz falta A saída de ar traseiro Aqui mesmo Com Carregador Porque pra minha filha Era bom carregador Que nem tem aqui Tem aqui dentro Ali você passa o cabo Por aqui E manda lá pra trás Mas Faz falta Tipo assim Ali atrás Faz falta Um Um carregador É Mas No resto Eu acho que Tipo assim É bom Não tem muito O que reclamar Mas só essas coisinhas Que tá fazendo falta Porque É as coisas que É coisa simples Mas que Faz diferença Entendeu Outra coisa Aqui dentro do porta-luva Que nem aqui Tem esse Tá Desculpa Tá pegando claridade Aqui tem esse rádio Né E no outro Jetta Tinha esse rádio Esse Coisa de CD Também De GPS E tal Só que Era mais disfarçado Era aqui mesmo Na mídia O CD E essas coisas Isso aqui Mudou pra dentro O porta-luva Só que daí O manual Do proprietário Tem que ficar Aqui dentro Tem que ficar Aqui dentro E aí já ocupa Por si só O espaço O que mais Que eu sinto Falta Tinha que ter Rebatimento de retrovisor Tinha que ter Que é coisa simples Já tem o retrovisor elétrico Mas o rebatimento Não tem Coisa simples Mas que faz falta Faz muita falta Eu acho que é isso Mais ou menos isso Que tá faltando No carro aí Que a gente já Tá sentindo falta Porque eu acho que Que tinha que ter Né No Jetta 2.0 Aspirado tinha E esse aqui não tem E tem bastante coisa Que o Que o Jetta 2.0 Aspirado Não tem Que esse aqui tem No caso Das mídia As mídia Com GPS Pelo menos O meu GPS O meu Jetta 2.0 Aspirado Não tinha Esse nave Né De navegação Né Que esse aqui Alguns 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 Jetta tem Né Essa função nave Daí tem a navegação Mas o meu não tinha Né Muito menos Esse painel É Mas a principal Diferença é o painel Né A principal Mas tem mais coisa Tem O freio de mão elétrico O start stop Como eu não tinha Mas tem Não sei se No Jetta aspirado Alguma versão Vai ter Né O 2.0 Comfort line Os modos Os modos De condução Né Tem o Voltando a falar Start stop Freio de mão Eletrônico Né Esse aqui É o Na hora que chega No semáforo Parou no semáforo É start stop Acho que isso também Pra desligar O start stop Ele desliga No semáforo Esse aqui Os modos De condução Ó Se aperta lá Vai mudando Sport Eco Normal E aqui A questão De De Assistência De estacionamento Do carro É por Apple CarPlay E Android Auto Ele tem Né É É por cabo Né Como vocês podem ver Aqui Mas tem Né É por cabo Ó Mas tem É O ar condicionado Dual zone O 2.0 Aspirado Algumas versões Também tem Mas o meu Não tinha Né Com o visor Digital Aqui Da temperatura Ó Tem também É As luz Né As luz Os LED No caso Que corre Aí O painel Do carro Na porta Do carro Também tem O porta Mala Por incrível Que pareça Tipo assim Ele Se aperta O botão Ó Que nem aqui Ó Tá o botão Aqui Se apertou Ó O porta Mala erga Ó O porta Mala Erga Ele não Não fica Tipo assim Ele não só destrava Né Ele ergue Mesmo Ele abre Acho que Isso aí deve ser Pressão de mola Que deve tá Boa Né Porque Não sei se Isso é Era por Acontecer Aqui O teto Solar Aqui Ele é só Um pano Né A telinha É só Um paninho Ainda Vem luz solar Aqui pra dentro Vem pouca Mas vem Esquenta O outro Era tipo Um Plástico Eu peço desculpa Pelo Pelo tipo Da filmagem Aí É porque É Eu tô em casa E A câmera principal Do canal Estragou Daí a gente Tá Tendo que Quebrar um Gaia Aqui com Outra Né A questão De Assistência Assistência De Ao motorista Né Que é o Piloto automático Né Tipo assim Ele trava Na velocidade Selecionada Que nem Vai aparecer Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Aí se eu apertar Ali Eu começar a andar Ele vai andar Naquela velocidade Que eu tô A oitenta E o Esse Aqui Ele vai ajudar A gente No Frear sozinho Acelerar sozinho Né Quando o trânsito Começa As pedaleiras As pedaleiras Dele tá em alumínio Tal do Tal do brasileiro É lascado Mesmo Né Olha o que aconteceu Coisou o chinelo Ai ai Que vida Difícil Tá sujo Tem que mandar lavar Eu ia trazer esse vídeo Pra vocês Depois que eu mandasse Lavar ele Mas Né Vou trazer um vídeo De economia Essas coisas assim Mas a princípio Esse é um vídeo De Esse é um vídeo Pra mostrar pra vocês A diferença Que eu achei Desse que Jetta Projeto 2.0 aspirado É Vou trazer pra vocês Também É Não sei se Vai ser um dos próximos vídeos Aí O quanto eu carrego No carro Né Eu esqueci de filmar O dia que eu vim Aí eu não fui mais Buscar mercadoria Né Daí eu vou Semana que vem E essa semana Eu vou Soltar o vídeo Pra vocês Mais ou menos Quanto Qual que é o peso Que eu ando no carro E que eu carrego Né Pra vocês entenderem Mais ou menos Beleza Mas esse aí Foi o vídeo Tentando trazer pra vocês As diferenças Dos dois Dos duas versões De Jetta Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Comenta aí O que que vocês acham Se Eu acho que é Corde custo né Que nem aqui Aqui tem porta A porta tem Soft touch Aqui é um Tipo Um couro né Aqui é soft touch O painel Soft touch Também Soft touch Só que atrás É plástico Dura Nessa Coisa Preta Black piano Que não tem lá Lá atrás Né Aqui é black piano Pra combinar com o painel Com os detalhes do painel Lá atrás Não tem Mas é isso aí moçada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês achou Deixa o like Pra gente E se inscreve no canal Moçada Porque pra vocês Pode até ser que não Não ajuda Mas a gente ajuda demais Né Vocês não tem nem ideia De como O quanto ajuda Valeu Falou Tchau Tchau